Olá pessoal é o seguinte porque que eu digo isso porque vira e volta o banco C6 Bank é um banco Digital acredito eu que se destacou muito desde o início aí do ano passado que eles vêm com essa História do super limite de crédito e que vem cada vez mais captando novos clientes justamente pelas Pessoas que tentam se tornar cliente da instituição em busca de melhores créditos principalmente porque Nesse meio de banco digital a gente bem sabe que a maioria dos bancos tendem a dar ou limites baixos Ele também não é diferente apesar dele dar limite baixo o diferencial desse banco é que vira e volta Ele acaba de alguma forma te dando um aumento de limite seja bom ou seja ruim mas acaba te dando Diferente de outras instituições que te dão um limite quando você é aprovado no cartão de crédito Entretanto meu amigo acaba sempre congelando o seu limite e dependendo da instituição esse congelamento Ele pode ficar por anos agora para você que está em busca de crédito ou aumento do banco C6 Bank acredito Pessoal que essa pode ser a sua oportunidade quando eu digo que essa pode ser sua oportunidade é por Alguns motivos por conta da Black Friday que está aí muito perto e também do Natal e logo em seguida em Réveillon final de ano mas para ser preciso para você e todas essas datas são datas em que o comércio é Fatura mais justamente porque estimula a compra das pessoas e com o banco não é diferente ele também Sabe que esse é o período em que você mais vai utilizar o cartão de crédito para fazer compras e pensando nisso Ele vai sim faturar em cima de você justamente nessas compras com o cartão de crédito e sempre tende a Liberar mais limite ou aprovar mais crédito para os clientes agora tenha em mente que banco nenhum vai aprovar Praticamente ou aumentar praticamente que todos os clientes de uma única vez é por isso que sempre eu falo Gente espera um pouco que o banco sempre vai aumentar ou vai aprovar aos poucos dessas pessoas então Pessoal se você está em dúvida se continua ou não com o banco C6 Bank a minha dica é espera pelo menos O mínimo até o final do ano daí você se decide se permanece com a instituição ou não mas aí você deve Estar se perguntando mais você falou José que é um banco que divide opiniões sim meu querido é um banco Que divide opiniões justamente pelo fator de que também as pessoas não só falam de bem reclamam e reclamam Contanto que recentemente a gente também viu aí que o Banco Central divulgou que o C6 Bank aí o banco Digital querido de muita gente estaria no topo da lista das reclamações para você entender melhor essa História quando um banco ou instituição financeira fica no topo de alguma lista de reclamação do Banco Central Central do Brasil é porque essas pessoas tiveram algum tipo de problema com instituição financeira foram lá no Banco Central com o número de protocolo da reclamação que anteriormente já tinha feito no banco ou instituição Financeira ou cartão de crédito e por aí vai vai lá e abre uma reclamação com base em um determinado número de Reclamações que os clientes fazem no Banco Central o Banco Central gera uma lista e nessa lista fica um ranking de Quanto mais reclamações aquelas determinadas instituições teve baseado naquele número de clientes que eles têm bom Pessoal por hoje o vídeo foi esse eu espero que tenha gostado se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para Para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas Conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou.